O que é que o senhor vê esses dois colegas de Senado disputando o mesmo cargo do Estado? Muito boa a sua pergunta. Hoje eu disse, nessa entrevista que fiz pela manhã, quando me perguntaram da conjuntura do Maranhão, eu disse que de fato havia pessoas muito ligadas a mim, que foi preteando a pré-candidatura e futuramente a candidatura ao governo do Estado do Maranhão. O que eu posso dizer é que o senador Everton já disse da extrema qualidade dele, não tenho dúvida que a sua condição permite sim que seja um candidato muito competitivo e com plenas chances de ganhar e será um grande governador, caso o povo do Maranhão o escolha. E o senador Roberto Rocha também, de extrema qualidade. Então, eu acho que são opções, de fato, que o Maranhão tem. Naturalmente, quem entende da política do Maranhão são os maranhenses. Então, eu não vou arriscar dizer, mas como o Roberto já disse que não é pré-candidato, eu acho que disso tudo, sobre o que falou, eu como presidenciável, ele como pré-candidato ao governo, eu acho que o que nós temos certo nessa mesma mesa é a candidatura do senador Everton, que está decidindo pela candidatura. Mas a política é dinâmica, o que eu acho que nós temos que ter no Brasil é isso aqui que nós estamos fazendo. Essa pergunta é boa. Dois pré-candidatos que estão sentados numa mesma mesa discutindo os problemas de Imperatriz, discutindo os problemas do Maranhão. Acho que essa política sadia, essa política construtiva, essa política de respeito, é o que o Brasil precisa e tem faltado ao Brasil. Obrigado. Obrigado.